Antes de começar o vídeo, eu vou falar sobre apreensão de veículo. E eu digo a você, eu sou contra, sou totalmente contra, eu sou radicalmente contra apreender veículos de cidadão trabalhador. Eu sei que eu estou sendo chato, de verdade. E eu sei que todos que fazem conteúdo para o YouTube são chatos porque pede o like. O like é você dar o legalzinho que fica aqui embaixo. Então se você gostou, dá o like, ajuda o nosso canal, que é dessa forma. O YouTube entende que o canal tem conteúdo relevante. Sai compartilhando, sai colocando para que as pessoas vejam. Então se você gostou, compartilhe, dê o like, ajuda a gente e vamos embora. Vamos debater, eu quero a sua opinião. Se você discordar de mim, muito bom. Comenta aí embaixo, eu quero saber. E diga também qual a cidade que você está falando. Vamos embora. Ah, apreender moto cidadão de bem, eu não sou a favor, eu sou revoltado, eu sou contra. Você concorda com o valor de uma habilitação, uma CNH no Brasil? Ela custa em média 2.200 reais. Isso é praticamente o dobro, o dobro do salário mínimo, que é 1.100 reais. Você acha certo uma habilitação custar 2.200, 2.400, 2.500 reais? É um absurdo, então, a população de baixa renda não tem condições de tirar uma habilitação. É justo, é certo? A taxa para emplacar, para renovar o emplacamento de um veículo, uma moto, vou imaginar aí uma moto, 500 reais, 600 reais, o emplacamento de uma moto. Está certo o valor? É caro ou é barato? Claro que é caro. Porque se o cidadão brasileiro, aquele que ganha em média um salário mínimo, estou falando dos assalariados que ganham um salário mínimo, metade desse valor é para colocar a sua moto em dia. Estou falando de uma moto, uma moto simples, estou colocando 500 reais. Então é caro também. É um valor desnecessário, é um valor que o cidadão não consegue pagar. Eu concordo que é um absurdo o valor de uma habilitação no Brasil e que é um absurdo o valor de um emplacamento, de um licenciamento anual, de um veículo. É um absurdo, porque se você levar em consideração a renda do povo brasileiro, então isso é um valor que ele não tem condições de pagar. Se tem uma coisa que eu tenho raiva é de injustiça. Eu não gosto de injustiça. Nós precisamos no Brasil, a gente precisa colocar a culpa em quem tem culpa. E não porque o menor vai para a borracha. Veja só, eu vi recentemente vídeos de deputados aqui do Rio Grande do Norte chegando na Assembleia Legislativa e baixando o cacete e dizendo olha, a polícia, a polícia de trânsito, né? A polícia de trânsito está tomando as motos dos agricultores, do pai de família, aquela coisa bonita. Me dá uma pena grande em ver um cidadão perder sua moto, porque não conseguiu colocar o emplacamento em dia. Me dá uma pena. Mas não foi a polícia que tomou. A polícia simplesmente cumpriu a lei. Ela está lá para fazer cumprir a lei. É o papel dela. Aí um deputado ir para uma tribuna de uma assembleia e dizer olha, a polícia está tomando, a polícia não rouba, a polícia não toma nada de ninguém. A polícia apreende porque cumpre a lei, a lei que é feita pelos deputados senadores brasileiros. A culpa da moto ser tomada não é da polícia. A culpa é dos legisladores, que são os deputados e senadores. Vamos colocar a culpa em quem tem culpa. Muda a legislação, muda o Código de Trânsito Brasileiro. Muda o CTB, né? Então faz uma lei, deputado faz uma lei estadual, dizendo que não pode abordar a motocicleta numa via rural, né? Não quer beneficiar o agricultor, o cidadão de bem. Faça uma lei que a polícia não vai lá. A polícia vai cumprir a lei. Mas a lei quem é que faz? São os senadores, são os deputados que estão lá. Mas esse ano, 2021, o discurso é bonito. Estão tomando as motos do cidadão de bem. Ano que vem a eleição, né? Esse discurso soa muito bem no ouvido do cidadão, né? Eu tive minha moto apreendida. Eu vou gostar, não vou não? Um discurso desse não vai ser legal. Mas rapaz, senador fulano, deputado fulano, ele disse que a polícia está tomando minha moto. Então eu concordo com ele. Eu quero minha motinha para trabalhar. Porque o cidadão, ele compra a moto, muitas vezes atrasada, porque não tem condição de comprar uma moto em dia. A atrasada é mais barata. Eu não estou dizendo se está certo, se está errado. Não estou contestando isso, não. O que eu estou contestando é colocar a culpa na polícia. Está errado. A culpa é de quem arrecada o dinheiro do Detran. Não vai para o bolso dos policiais, não. Não vai para o bolso dos policiais que estão fazendo o trabalho, não. Vai para o bolso de alguém. Esse dinheiro é revertido em estradas? Sinalização? É? Aí a gente colocar a culpa na polícia, que está prendendo o veículo do cidadão de bem. Não acredite, cidadão. A polícia está cumprindo a lei feita por alguém. Que essa lei não fui eu. Essa lei não foi você. Alguém fez. Alguém que ganha muito para fazer. Fica a dica. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Felipenses 1.3 Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreva. Porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva.